Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem importante que trata da adição de números inteiros. E aí para que a gente consiga resolver essa adição de números inteiros, eu tenho duas situações bem importantes, tá? Uma delas é quando os números inteiros são positivos, a outra delas é quando os dois números inteiros são negativos. Então o que acontece aqui é o seguinte, vamos aqui à teoria. Quando as duas parcelas são positivas, o resultado da adição é sempre positivo e o módulo do resultado é obtido somando os módulos das parcelas. Vamos traduzir o que é isso? Na verdade é o seguinte, eu coloquei aqui para ti inicialmente esses valores dentro de parênteses. Por que eu fiz isso? Foi proposital para que você aprenda de como a gente pode fazer para, como a gente deve fazer na verdade para eliminar os parênteses. Primeira coisa é, se eu não tenho nenhum sinal à frente dos parênteses, ou seja, se eu não tenho nenhum sinal à esquerda dele, o valor que está aqui dentro, ele deverá ser repetido. Logo, como aqui é 7 positivo, reparem que esse 7 eu joguei para cá. Mas professor, aqui tem sinal de mais, aqui não tem. Não tem problema, até porque os números positivos, eles podem ter o sinal da adição ou não. Aí tanto faz como tanto fez, tá bom? Beleza. A segunda situação é, quando aparecer o sinal de adição à frente do parênteses. Aí nesse caso, é simples. Quando os parênteses tiverem o seu sinal que está na frente positivo, basta você também repetir o número que está aqui dentro. Ah, professor, mas agora o senhor colocou aqui com sinal de mais? Tem que colocar, pessoal. Até porque eu tenho que identificar a operação realizada entre eles, tá bom? Então aqui nós temos a adição entre 7 e 4. E a gente resolve normalmente. 7, 8, 9, 10, 11. Ó, eu peguei 7 e somei com 4. 7 mais 4 é igual a 11 ou mais 11. Por que que eu coloquei aqui essa palavrinha ou? Porque aí fica a teu critério colocar o resultado final com o sinal de mais ou não, tá? É você quem escolhe, perfeito? Mas saiba então desse detalhe. Toda vez que à frente de um parênteses qualquer tiver um sinal de adição, o valor que estiver dentro dos parênteses será repetido, tá? E aí a gente resolve a adição normal como nós já a conhecemos. Vamos aqui ao próximo exemplo. Reparem, eu tenho aqui mais 5, mais, mais 5. Legal. A frente do parênteses tem algum sinal? Não. Automaticamente, então, esse mais 5 foi repetido. Opa, nesse próximo parênteses aqui eu tenho o sinal de mais. Se eu tenho esse sinal de adição à frente dos parênteses, o valor que está aqui dentro se repete. Então, vamos lá, então. Essa segunda parte é referente ao segundo parênteses. E aí a gente vai resolver essa adição normalmente. Ou seja, 5 mais 5 é igual a 10. Pois eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como 5 mais 5 é igual a 10, você pode colocar como resposta final ou 10 ou o mais 10. Beleza? Vamos agora à nossa segunda situação onde ela trata do seguinte, da soma de números inteiros negativos. E aí qual é a regrinha que rege essa parte? Quando as duas parcelas são negativas, o resultado da adição é sempre negativo e seu módulo é obtido somando os módulos das parcelas. Eita, professor, não entendi, foi nada. Vamos lá que eu estou aqui para te explicar. Eu tenho menos 4 mais menos 4. O que acontece? De novo, a regra em relação aos parênteses será a mesma que a gente utilizou aqui em cima. Qual a regrinha é essa? No primeiro parênteses, se não tiver ninguém à frente dele, o valor que está aqui dentro deverá ser repetido. Perfeito? Beleza! E no segundo parênteses, quando a frente dele tiver um sinal de adição, o valor que estiver aqui dentro se repete fora. E aí nós chegamos aonde? Em menos 4, menos 4. Opa, pessoal, vamos pensar aqui em uma frasezinha bem legal. Sinais iguais, soma e repete o sinal. É isso que está dizendo aqui essa frase. Como assim, professor? Se eu tenho os dois sinais sendo negativos, o que eu vou fazer? O sinal se repete. E aí eu faço a adição de 4 com 4. 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, a nossa resposta final é igual a menos 8. Menos porque os dois valores são negativos. Então repare a dica. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Tá bom? Vamos aqui no próximo exemplo. Olha só. Eu tenho menos 1 mais menos 1. Mesmo esquema em relação aos parênteses. No primeiro parênteses, que não tem ninguém, esse valor a gente repete. Então aqui, ó, vem o menos 1. No segundo parênteses, que tem um sinal de mais à frente dele, devido a esse sinal ser de adição, tá? Automaticamente o valor que está aqui dentro se repete. Então a gente tem que resolver que operação? Menos 1, menos 1. Opa, é só analisar os seus sinais. Nesse exemplo aqui, pessoal, reparem que os dois sinais são iguais e ambos são negativos. Se os dois sinais são negativos, automaticamente a tua resposta será negativa. E por que que aqui ficou igual a 2? Porque 1 mais 1 é igual a 2. Tá legal? Agora a gente mostra aqui uma outra situação que é a seguinte. Vamos supor que eu tenha mais 7, mais menos 5, por exemplo. Ou seja, eu estou resolvendo a adição entre dois valores, sendo que um deles é positivo, o outro deles é negativo. E aí eu te pergunto, será que é possível resolver isso? Com toda certeza. Vejamos como. A primeira regra me diz o seguinte, para eliminar os parênteses, eu tenho que analisar. O primeiro não tem nenhum sinal à frente dele. Nenhum sinal que eu falo em relação a sinal de adição ou de subtração. Sendo assim, o valor que está aqui dentro se repete. Já que é positivo, eu descartei o sinal porque não faz diferença nenhuma. Beleza? No segundo parêntese, repare que o sinal à frente dele é positivo. É de adição. Sendo o sinal positivo, então, o valor que está dentro dos parênteses se repete fora. E aí, pessoal, a adição que era para ser adição, automaticamente se transformou numa subtração. É possível isso? Com toda certeza. Não se esqueçam que toda subtração, ela vem de uma adição, tá bom? Ela vem da adição de dois valores com sinais diferentes. Automaticamente, então, 7 menos 5 é igual a 2. Mas vem cá, é igual a 2? Que tipo de 2? Aqui, nesse caso, você analisa o seguinte. Esse 7 aqui é positivo. Esse 5 aqui é negativo. Quem é o maior? O 7 ou o 5? Esquece o sinal. Quem é o maior? O 7 ou 5? Logicamente, que 7 é maior do que 5. Logo então, pelo fato de esse 7 ser positivo, a nossa resposta também será positiva. Deixa eu te mostrar aqui um último exemplo em relação a essa ideia que eu acabei de te mostrar. Repare aqui comigo. Eu vou trocar os sinais agora desses valores, tá? Então, eu vou ter menos 7 mais com mais 5. Perfeito. No primeiro parênteses, que não tem ninguém à frente dele, eu só repito o valor que está lá fora. Aqui, gente, pelo fato de o 7 ser negativo, eu não posso descartar o seu sinal. Logo então, a gente escreve aqui, menos 7. Perfeito? Ok. No segundo parênteses, como tem o sinal de positivo à frente dele, o valor que está aqui dentro deverá ser repetido. Opa! E agora, repare o seguinte. Eu tenho uma soma entre um valor negativo e um valor positivo. Qual é a regrinha para esse detalhe? Já que os sinais são contrários, a primeira ação, na verdade, é você subtrair os valores numéricos. Esqueça o sinal. Esquece. Então, 7 menos 5 é 2. E aí você tem que analisar aqui, pessoal, quem é o maior dentre esses dois, esquecendo o sinal. Então, entre 7 e 5, logicamente, o maior deles é o 7. E pelo fato de esse 7 ser negativo, automaticamente a tua resposta também será negativa. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre adição de números inteiros, onde nós vimos que essa adição pode ser trabalhada de três formas diferentes, certo? Adicionando inteiros positivos, adicionando inteiros negativos ou adicionando números inteiros com sinais diferentes. Sendo que, em cada uma dessas três operações, ela possui a sua regra específica. Beleza? Então, muito obrigado e tchau! Tchau!